Mandei uma mensagem pra cada um desses, que falaram que pra quando eu precisasse, eles iam estar comigo. Bom, a maioria estava online. E sabe quantos me responderam? Pois é, nem. Depois de meia hora, eles vieram falando, fala mano. Então eu simplesmente ignorei, sabe por quê? Porque eu já não precisava mais. Sabe por quê? Porque eu vi que eu já não tinha mais ninguém ali comigo. Então eu posso dizer pra vocês sim. Tchau.